E aqui em Rio do Sul, vários caminhões continuam o trabalho de limpeza nas principais ruas do município. Caio Marçani tem mais informações pra gente. Nós estamos mais uma vez aqui para falar que a Prefeitura de Rio do Sul continua como uma força tarefa para a limpeza das principais ruas aqui do município, já que o objetivo é o restabelecimento do trânsito, principalmente nas principais vias da maior cidade da região. Segundo o cronograma divulgado pela Prefeitura de Rio do Sul, os trabalhos hoje serão realizados na Rua Rua Barbosa, Avenida Bela Aliança, Rua Dom Pedro II, no Canoas, Avenida Oscar Barcelos, Barão do Rio Branco, Rua 15 de Novembro, lá na parte final, e também na Estrada Blumenau, na região do CAPES, no Jardim América. A gente lembra que pelo menos 12 veículos estão envolvidos nessa limpeza. Veículos da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros Militar e também da CASAM. Bastante importante, nesses pontos onde a Prefeitura está fazendo a limpeza, é preciso bastante atenção e também paciência, já que em alguns pontos o trânsito é feito em apenas meia pista. Para o Jornal Regional, Caio Marsani.